Sempre que o Fernando sente uma dor de cabeça ou até mesmo uma febre, ele já sabe como recorrer para tentar minimizar os problemas. Às vezes eu procuro tomar os medicamentos que eu conheço, tipo, estou sentindo a dor de cabeça, vou lá na caixinha de medicamento, pego a antipirona, paracetamol. Esse medicamento mais acessível que eu sei que não vão trazer risco a mim. Já os outros medicamentos, muitas das vezes eu fico naquele tomo ou não tomo, mas tipo, não aconselho a tomar não, aconselho a ir até o hospital, procurar saber o que o medicamento pode fazer algo errado para a saúde da gente. Essa prática de se automedicar é muito comum entre as pessoas e é importante também saber que isso é um grande risco para a saúde. Por isso, a orientação de um médico é sempre necessária. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, mais de 14 mil pessoas foram internadas por intoxicação. Isso é 18% a mais do que foi em 2021. Entre os medicamentos mais comuns adquiridos por essas pessoas estão os anti-inflamatórios, que são produtos de fácil acesso nas farmácias. Esse médico explica que existem vários tipos de reações ao mau uso do medicamento sem prescrição prévia do profissional, que podem levar, inclusive, até a morte. Existem muitos riscos relacionados à automedicação. Os riscos mais comuns são de intoxicação medicamentosa, ou seja, desde uma intoxicação com sintomas mais leves, até uma intoxicação mais severa, que pode, inclusive, levar o paciente a um risco de morte. As medicações mais comuns são aquelas que não precisam de receita. Por não precisar de receita, o paciente pensa que pode tomar sem prescrição médica. Então, as medicações mais comuns são medicações multigripais, que são os antihistamínicos, anti-inflamatórios, paracetamol e outras medicações que precisam de receita, mas porque as pessoas estão acostumadas a usar de forma crônica, ou seja, de forma contínua, essas pessoas acham que não vão sentir nada se, de repente, exagerarem um pouco na dose. As mais comuns nessas classes, que precisam de receita, são medicamentos para dormir, para pacientes que têm insônia, principalmente os benzodiazepínicos. Até mesmo uma simples dipirona pode causar problemas. Dessa forma, o ideal é sempre procurar ajuda médica. Somente o médico está habilitado a orientar que tipo de medicação aquele paciente pode tomar. E diante de uma situação preocupante de intoxicação medicamentosa, procurar imediatamente o serviço de saúde. Se você sente algum sintoma, você usa uma medicação crônica, de forma crônica, ou seja, de forma contínua, ou fez uso de uma medicação para tratar alguma doença com uma infestação mais aguda, e sente náuseas, vômitos, sudorese, sente o coração acelerar, ou sente alteração do nível de consciência, de repente ficou mais sonolento, procure o serviço de emergência médica. Então, esses são os principais sintomas relacionados à intoxicação medicamentosa. E para evitar essa intoxicação medicamentosa, a pessoa sempre deve tomar medicação com prescrição médica. Às vezes, a medicação parece inofensiva, mas um simples descongestionante nasal pode também evoluir com o quadro de taquicardia, de rubor facial, e até rebaixamento do nível de consciência e coma. Os médicos também orientam a entrar em contato com o Centro de Informações Toxicológicas, pelo número 0800 280 3661. Esse centro de informações é confiável e está vinculado a CESAP, Anvisa e Fiocruz.